Muito obrigada Sr. Presidente, Srs. Deputados de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Este Governo anunciou o fim das novas restrições no regime especial de IRS para os residentes não habituais. Com a sua revogação estava previsto que quem se mudasse para Portugal em 2024 já não adquirisse o direito a beneficiar durante 10 anos de um imposto mais baixo. Mas entre a entrega da proposta do Orçamento de Estado e a apresentação das propostas de alteração, a bancada do Partido Socialista decidiu recuar. Para o PSD este assunto é muito claro, não andamos com avanços e com recuos, nem criamos um regime e acabamos com ele de um dia para o outro. O PSD não pode aceitar que se tomem decisões de terminar abruptamente com este regime sem a realização de um estudo que permita perceber os seus efeitos. Desde logo porque este regime trouxe anualmente mais de 2 mil milhões em impostos, receita que desaparecerá contrariando a tão apregoada prudência orçamental do PS. Para além disso coloca Portugal em grande desvantagem face a Espanha e Itália que têm idêntico regime. E mais não é que uma quebra de confiança para quem quer vir para cá viver ou investir ou para quem já tinha alterado a sua residência fiscal para Portugal confiante na vigência deste regime. Não brinquemos com as legítimas expectativas das pessoas. O PSD quer que este regime seja avaliado de forma desapaixonada e se avalie o seu efetivo contributo para a economia e mesmo para o orçamento do Estado. O PS ao propor no orçamento do Estado revogar o regime e agora ao repropor um regime transitório de um ano mostra que anda como o povo diz aos papéis. Porquê um ano? Deixem-se das cismos. Estudem e avaliem as medidas antes de as proporem. E é o que o PSD pretende fazer com a sua proposta de alteração que visa precisamente avaliar este regime de residente não habitual. Muito obrigada.